O Manto Igual a essa nunca mais Félix, Carlos Alberto Brito, Piazza Marco Antônio Não é Marco Antônio não, Everaldo Everaldo? É, Everaldo Marco Antônio era reserva, o titular era o Everaldo Não lembro do Everaldo Everaldo, rapaz, um que morreu novo ainda Deram um carro pra ele depois da Copa Um Dodge Dart Morreu dirigindo esse carro Dodge Dart? Dodge Dart, não lembro Tem do Pelé? Se tivesse do Pelé ia ser bem mais caro Mas você tá cobrando R$ 1.800, Antônio É o preço Tá caro É o preço, bicho O que eu posso fazer? Não Essa camisa nem é de R$ 70,00, é de R$ 62,00 Olha a gola É, é de R$ 62,00 porque o cara que pegou os autógrafos Tava lá no México E assistiu o jogo Depois que acabou a partida Desceu lá e conseguiu o autógrafo dos caras Por isso que vale tanto Olha, eu vi na internet uma igual a essa Na internet Tá pela metade do preço Uma que tem o autógrafo do Jairzinho Não tem até tostão É, mas não tem do Everaldo Porra, mas que caralho Por que que o do Everaldo tem que ser mais caro? Porque o Everaldo morreu, Katsu Não tem como ele assinar outra camisa de novo É, mas não tem como ele assinar outra camisa de novo